Atenção, agora tem 6 para cada arma. Atenção nos objetivos! Não precisa ir a mais de barra. Conteste a vontade! 8 para cada arma, 7 para caramba, errou balhão para caramba. Não! A gente está do correto! Deu uma telhada! Deu uma telhada! Aaaaah! Deu uma telhada! Aaaaah! Deu uma barra! Estamos com a bomba! Bate também! A barra! Barra conecta! Recarregando! Morri! Barra conecta! Como é que a toca? Iê! Eu não botei o conecta! Os viram espergando a bomba! Faltou o conecta depois do barra. Barra connect! E esse endereço que eu te botei. Desculpa! Policiário! Esqueci do conecta! Aiiii! Aaaaah! Iê! Arr! Certo! 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 Defenda o objetivo! Os vermes pegaram a bomba! Eu caí na chip. Defenda o objetivo! Caiu na chip? O que você botou ou não botou a porta? Tudo bem. Aí ele vai atualizar o 4x. Aí você consegue... Fazer fácil agora. Bota de novo. Ele vai atualizar o 4x. Vai atualizar o 4x. Aí depois você repete com a porta. 28,970. Dois pontos. 28,970. Igual o que eu botei lá no UTS. Aí acabou de entrar no server do Rio. Que esse é o server do Rio. Ai caramba. Esse 28 foi na telinha da água. Ah, do que é? É mesmo console. Bota console de novo. Bota pra cima que ele vai repetindo o que você escreveu antes. Aí você bota no final. Dois pontos. 28,970. Da enter. Fica conectado no Rio. A gente vai atualizar o 4x primeiro. Há galera. É a nascida, né? Eu acho que eu tô... Aaaaah. Aaaaaah. Minus um vaga fuga! Ai caralho! Só peguei e plan baka... Oda pra aqui no abril. Nossa. Nem vi. Mas eu quero debaixo. Os vermes pegaram a bomba! Ah meu Deus, tem muitos vermes lá em cima! Defenda o objetivo! Fernanda de fogueteiro! Entendou a nossa posição! Lá em cima! Vamos plantar, vamos plantar! Tá na garagem! Bomba plantada! Ai, cadê o Betis, maluco? Não consegui ver ele! Nossa, cara da mossa! Puta merda, não vi! Descobriu, cara da mossa! Vai, 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 vai! Ai, chamada! Rápido galera, rápido galera! Vai pro Betis, bora tio, bora gente! Ah, merda me pegou! Chamada tá lá de pronto! Descobriu! Descobriu, chamada! Descobriu, chamada! Ah, nasci longe, nasci muito longe! Não vai dar tempo de chegar lá! Ai, caceta! Ai, eu errei um tiro fácil desse! Descobriu! Bomba desarmada! Boa time! Boa, boa, boa! Puta merda! Os Verna pegaram a bomba! Vai plantar de novo! Vai plantar de novo! Defenda o objetivo! É o Gênero! Corre lá galera, corre lá! Tem que defender a área! Perdemos a bomba! Ai, todo mundo! Acho que acho que toda hora! Defenda o objetivo! Ah, tá na frente dele! Perdemos a bomba! Descobriu! Tá dentro lá! Não, tá de frente! Defenda o objetivo! Roger! Vamos pra plantar! Putz! Achando os Vernais! É o trabalho! Ah! O César já morreu nesse dia! Tô correndo pela direita! Tô correndo pela direita! Tô na cima do outro lado! Ah, porra! Pariu! Eu não sei se vocês perceberam, mas não tá conseguindo pegar a arma! Tá aí embaixo! Você me mandou! Você? É! Porra chamar! Tem que não chamar! Cuida a porta que ele recebeu! Cuida a porta! Não, era eu que tava armando e mostrou como se fosse eu a arma! O que foi isso? Pode ir me tomar o que? Ah, boa! Boa! Caralho! Consegue sair dali, maluco! Tá foda! Vou plantar de novo! Vou plantar de novo! Vai, mas não deixa plantar não! Pera aí, galera! Vem embora! Sai daí! Vai embora! Vai embora! Ah, meu Deus! Olha lá! Descamos na bomba! Vai pela rampa lá, gente! Vamos fazer bem! Dois minutos! Defenda o objetivo! Boa! Vai embora! Vai embora! Ah! gobierno, janela, fala! Jovem. Sai! Já te lembro! Jovem! Ferreira. Rua! كان o cheat Agora protege ele, protege ele! Os vermes pegaram a bomba! Defenda o objetivo! Ai! O telhado no meio passou por trás! Puta que pariu! Os vermes pegaram a bomba! Nossa! Defenda o objetivo! Controlou o meio, controlou o meio galera, tá lá! Os vermes acabando! Ficou! Ah! Matou! Caralho! Super! Corre como parada aqui! Que mal jovem! É rio! Ah não! O telhado vem por trás! Ah! Meu Deus do céu! Vamo campo! Vamo! Vamo! Tira dai! Vem tocar uma arma por cima! Ah! Ah! Que merda! Tira! Pega a arma! Ah! Vem escurando! Esquerda! 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 Os vermes pegaram a bomba! Defenda o objetivo! Não! 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 Atenção tropa! Vem antes com explosivo! Boa! Perdemmos a bomba! Filho de uma alma! Defenda o objetivo! Que isso? Vai pegar ninguém não! Vai passar ninguém não! Morri lá! Morri lá! Acabou! Ah! Não! Vai avançar! O cara caiu! Que isso? Ah! Pode ser camper! Vem dentro da bomba! Ah! Meu Deus! Ah! Morri! Morri de camper ali! Nosso respaldo! Jogou mal o round todo! Eu! Era pra você dar cobertura aí pros bots não entrar! Tava lá! Perdemos essa mas ainda podemos virar! Agora bota a bola dentro do olho! Nossa! Eu tomei um camper! Tipo eu saí da caixa! Felipe ta entrando! Felipe ta... 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 Mudando de lado! Se eu... Você baixou! É! Tem dúvida! É! 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 Defenda o objetivo! O olho é essa! Vai! Vai! Ah! Tá sacanagem! Eu aqui não treme! Júnior! Cuida aí! Cuida aí! Que eu cuido dessa decida aí! Ah! Meu Deus! Júnior! Tem gente atento! Caralho! Recarregando! Alguém meio me... Nossa! Ah! Ah! Porra! O cara plantou no... Nossa! Faca! Ai! É! Vai explodir! Vai explodir! Olha! A gente tá basso... Esportou aqui na casa! Ah... Mete no barzinho! Na casa preta dele! Porra! É! Sem chance! É! Peguei pra resolver a bagaça! Fechem o quê? É isso aí, gente. Acho que eu sou pouca merda. Muita porra. Essa não deu, senhor. Teremos outra chance. A piada boa. E põe merda nisso, nem flutua. É aquela saturada. Só tinha um bote pra cada time. Tá cheio mesmo. Tá bom. Uma merda de peso.